Hoje, mais uma vez, carregando o piano, de verdade, vindo buscar, entregando, não é a dele entregar, mas precisa ver como estava a condição física dele, não vamos fritar ninguém, vai Fabrício. Está autorizado, Fabrício vai na bola, bateu e o gol! Gol! E que bonito, fez o gol e buscou a bola! Da Ferroviária, Fabrício Carvalho desencantou em Carlinhos Segura. Talvez seja isso que ele estava precisando, Valmir, ânimo novo, gol, desencantou literalmente, a Ferroviária ainda tem uns 20 minutos pela frente para tentar chegar ao empate, quem sabe, a virada. Esse é o Ricardinho, o rei do drible, vai sofrer a falta. Muito rápido, fez a cobrança e o gol! Gol! Da Ferroviária! Fabrício Carvalho é o nome dele! O craque da camisa número 9, mas temos que dividir esse gol. Metade do gol é do Ricardinho, estou certo ou errado, Carlinhos? Ricardinho que bateu a falta rápida, viu a oportunidade, não seja um sofrimento para de repente conseguir chegar à vitória. Vamos lá, vamos ver. Olha esse escanteio cobrado, e o gol! Gol! Da Ferroviária! Fabrício Carvalho é o nome dele! Quando eram jogados 36 e 30, empata a Ferroviária. 1, 2, 3, 4 gols no primeiro tempo, Carlos Segura. É dilatado, mas não com todas essas nuances, né? Muitas nuances. E olha lá, vai dar impedimento de novo do Fabrício. Olha o Daniel subindo, Fabrício de cabeça e gol! Gol! Da Ferroviária! Fabrício, camisa 9! Carlinhos estava impedido, viu? Agora estava! Agora estava! Agora estava! Ele vai dar cartão para o Fabrício ainda! Por quê? Porque ele foi tirar a satisfação com o Bandeira! Não, o Fabrício foi no banco dele! Olha lá, vai tomar cartão amarelo! Fabrício foi no banco dele comemorado! Foi, parou em frente o Bandeira e fez, deve ter falado alguma coisa, fez uma comemoração ofensiva. Só que nesse lance, Valmir, eu ainda cantei! Nesse lance estava! Agora ele não seria macho! O estilo do jogo parece, está deixando a Ferroviária partir para cima, agora é a hora do time crescer e buscar o gol de empate! 26 minutos e 30 minutos e 30 minutos e vai cruzar essa bola! Olha o escanteio, subiu o desvio e o gol! É o cara Da Ferroviária Fabrício Carvalho É o nome dele Quando era jogado uns 26 e 30 Do segundo tempo Tudo igual aqui em Araras, Bruno Tudo igual e no lance de bola parada No escanteio a gente fala Quem que tá lá, Fabrício Carvalho Por cima não perdoa, é matador mesmo A gente vê que é um jogador diferenciado Demorou pra entrar na sua forma, mas agora ninguém tá segurando Quinto gol com a camisa da Ferroviária Um a um, Ferroviária empata o jogo Depois de... Um aquecimento né, Bruno? Um pouco o Bruno fala Todo mundo lá já se aquecendo O Emerson, que tá lá no aquecimento Fica falando alguma coisa Consertando o time na marcação Olha essa bola cruzada, subiu pra todo mundo Fabrício ficou com ela, bateu sem jeito e o gol Gol Da Ferroviária Fabrício Carvalho é o nome dele É a camisa que tem cheiro de gol Camisa 9 No chão, você confere comigo no replay Desequilibrado Fez o gol, Bruno de Moro O detalhe do gol que só você viu Pois é, gol de quem sabe né De quem tem talento né Fez a cabeçada ali, não conseguiu Não conseguiu fazer a conclusão na cabeçada Dominou o zagueiro no corpo Ganhou do corpo do zagueiro E mesmo caindo ali, conseguiu fazer o giro E tocou no cantinho do goleiro Fernando Sem chance pro arqueiro do América Dois a um da Ferroviária Agora sim, tem que controlar o jogo Jogar com inteligência São três contra cinco Espertamente virou Uma bola bonita Vai chegar pro Lucas Lucas vai fazer a finta e vai cruzar É característica dele ó Não, tocou legal Pro Jobinho Bateu Em cima do Ricardinho Ficou pro Wanderson de novo Vai bater dali, Wanderson? Vai bater Não Levantou Não tá impedindo Não tá impedindo Vai fazer o gol Gol Da Ferroviária Fabrício Carvalho É o nome dele Quando eram jogados 14 e 23 Desse primeiro tempo Que lance bonito do Everton Do Wanderson Tem que dividir Tem que dividir esse gol Bruno de Moura O detalhe que só você viu Lance muito esperto do Wanderson Que viu o Fabrício Carvalho entrando Em posição legalíssima ali Todo mundo esperava um chute Ou uma bola ali na direita Teve categoria Tocou por cima pro Fabrício Carvalho Que saiu ali na cara do gol Até ele meio ficou... Bandeira do assistente E hoje o Bandeira resolveu marcar Independente se ele tá certo ou não A favor da Ferroviária Lá vem o Fabrício Olha o Fabrício Que jogada Vai ser golaço Vai ser golaço GOOOOOOOL Da Ferroviária Fabrício Carvalho É o nome dele O craque da camisa 9 Que jogada linda Bruno de Moura O detalhe do lance Que só você viu Pois é né Saiu novamente na cara do goleiro O Fabrício Carvalho E ali ele tem tranquilidade Ali ele sabe o que faz né De novo Não teve Não hesitou Chutou no canto do goleiro Rafael 2x0 Sétimo gol dele Com a camisa da Ferroviária Vai brigar pela artilharia Dessa A2 Vem trabalhando a Ferroviária Com o Jobinho Vai abrir O Emerson tá do lado direito Vai fazer o cruzamento Preferiu não Rolou pro Jobinho Vai cruzar Foi prensado Ficou sem ângulo Tem que trabalhar essa bola O time da Ferroviária O Emerson vai levantar de novo Levantou Fabrício vai subir de cabeça E vai Da Ferroviária Fabrício Carvalho É o nome dele O craque da camisa 9 Enquanto era jogado 7x58 Nesse primeiro tempo Eu cantava a jogada O Emerson levantou na medida Bruno de Moura O detalhe do lance Que só você viu É o detalhe foi que a levantada Não foi tão na medida assim O Fabrício Carvalho Tava na frente da bola Foi muito esperto Voltou Conseguiu ainda Boa bola pro Jobinho A condição é legal São 3 contra 2 Vai pra cima deles o Jobinho Deu uma pedalada Cruzou E o Fabrício gol 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 Da Ferroviária Fabrício Carvalho É o nome dele Quando eram jogados 31 e 15 Desse segundo tempo Uma jogada individual Do Jobinho Cruzou embaixo E o Fabrício oportunista Matador é matador 2 a 0 pra Ferroviária Bruno de Moura O detalhe do lance Que só você viu Pois é Detalhe pro Jobinho Que fez uma excelente jogada individual Pelo lado esquerdo Do ataque da Ferroviária Ganhou na corrida do zagueiro E cruzou pra área Ali o Fabrício Carvalho Muito bem antecipou Pegou de pico na bola Alto Sem chance pro Juninho Fabrício Carvalho